Vamos conversar com o deputado Tiago Araújo. Deputado, a pergunta que eu tenho feito aos deputados é que nós estamos na metade do ano de 2021. Próximo ano é eleição. O deputado é jovem, porém muito eficiente, é muito assertivo no seu mandato. Inclusive, disputou a eleição para prefeito de Belém. Qual é a expectativa sua, do seu partido, Cidadania, para o ano de 2021? Que, embora possa se dizer que está cedo, mas a gente sabe que política é um mundo de imprevisibilidade. 2022. 2022, que digo. É isso aí. Olha, a gente está construindo um grande debate interno dentro de Cidadania, tentando lançar a candidatura própria a governador, a senador, chapa pura e completa para deputado federal e deputado estadual. O que a gente quer dentro do partido é fazer com que a vertente política ideológica daquilo que a gente acredita, de políticas públicas para a sociedade, possam ser transmitidas através de milhares de candidaturas, refletindo aquilo que seja de anseio da sociedade, para que, ao ingressar dentro do Legislativo e do Executivo, o partido possa defender as suas bandeiras, defender a sua política partidária e programática, que, sem dúvida nenhuma, são políticas públicas voltadas para a sociedade, combate à corrupção, sem envolvimento e com chaves com governos que têm envolvimento com corrupção, trazendo a pura, simples, mas muito assertiva e importante política pública para a nossa sociedade paraense. Deputado, tanto num cenário nacional, quanto num cenário estadual, regional, quando se olha principalmente para a disputa de governo ou presidente, os nomes são sempre os mesmos. E alguns até mesmo dizem que não há nomes, por exemplo, para disputar com o Bolsonaro, que não seja o Lula, com o Helder, que não seja o próprio Helder. Como é que você... se caso isso seja verdade, isso é um sinal de que nós não temos lideranças políticas novas, relevantes, para disputar um pleito contra o governador, vamos dizer assim. Como é que você analisa isso? Olha, eu acho isso uma análise extremamente equivocada. Primeiro porque voto, a gente tem que combinar com a população e essa análise não tem um combinado direto com a sociedade. A gente só sabe aquilo que a sociedade quer quando chegar o momento da eleição. Isso tudo são suposições de, em tese, filósofos e idealizadores de projetos políticos, defendendo aquilo que tem de interesse próprio e pessoal. Acho que são figuras expressivas, desde o presidente da república, o ex-presidente, o atual governador, o ex-governador. Enfim, acho que essas figuras participam dentro do tabuleiro do jogo político. Mas, em vários estados, em vários municípios, a gente viu pessoas que não são do meio político, que não são políticos de carteirinha, são empresários, são professores, são educadores, que vieram e ganharam a eleição. Porque, na verdade, o processo eleitoral, ele é nada mais nada menos do que uma análise de programas e propostas daquilo que a sociedade espera. E a sociedade espera combate à corrupção e a gente tem governos envolvidos em corrupção. A gente espera, e a sociedade espera que a gente possa ter vacina, e tem governos que não estão avançando na vacinação da forma que deveria. A gente espera que a sociedade possa ter emprego e o desemprego aumenta, isso seja em Belém, nos 144 municípios do nosso estado, ou até mesmo no Brasil como um todo. Então, essa pactuação, esse combinado de políticos que são intocáveis, para mim, isso é um grande erro, é um grande equívoco. Agora, cabe a cada um líder dentro dos partidos, dentro dos processos, conduzirem da melhor maneira possível a construção de plataformas para poder se apresentar para a população paraense e brasileira.